Rapaz, toma cuidado, rapaz, olha aí, o que é isso, meu? O que é isso, mulher? Meu frio, me perdi, perdão. Caralho, não fez isso. Ah, não, aí você sacaneou agora. Doutor, eu te juro que você estava muito longe de mim, doutor. Você estava até com medo que você estava para lá e para cá, doutor. Não, essa segunda batida aí foi sacanagem. Não, não, te juro. Eu só não te matei que você tá no jipe, hein? Que isso, doutor. Não, essa daí foi sacanagem. Perdão, perdão. Deixa eu pagar o conserto do seu carro, então. Tá. Tá. É mil reais. Tá, conta pra mim o seu pix. Dois quatro quatro quatro. Dois quatro quatro quatro? É. Mil reais, doutor? Você me pressou na parede. Eu nunca, doutor, faria um negócio desse com você. É mil real, é mil real, só pra começar a brincar, ué. Mas, doutor, tu tem esse dinheiro todo, não, te juro. Ah, então passa esse carro pra cá, então. Doutor? Toma o kit aí. Tá bom, tá bom, doutor. Aí, chegou. Aí. Sério, perdão, perdão, perdão. Não, você não tem uma água aí, não? Pior que não, doutor. Ah, então falou. Tá bom, doutor, perdão, viu? Nada. Mãe é miserável, nem pra dar uma água pra gente. Vai cagar no mato. Vamos bater de propósito, ó. Ai, meu! Tá maluco, irmão? Olha aí, cara. Contra mão, rapaz. Ó, com contra mão, tá eu? Você tá doido, Enéias Carneiro. Agora vai ter que pagar o conserto. Uai, mas eu sei que tá errado, hein. Não, eu não tô errado, não. Você tá certo? Você não tá vendo que o carro é francês? Ah, entendi. Você tá na França? Eu tô, ué. Tá mesmo? Não, cara, paga aí o conserto aí, pra nós não entrar numa confusão, petambulância aqui. Ó, mas você vai querer entrar numa confusão? Porque você tá errado? Não, se você quiser se envolver também, eu vou virar a jabiraca aqui. Uai, não, mas nós não precisamos resolver assim não, ué. É. Por que você acha que tem que resolver só assim? Qual que é o outro jeito? Uai, não sei, me dá uma opção aí, pô. Me pago com o certo, cara. E se eu não quiser? Olha, olha. Olha, olha. O silêncio fala por si só. E se eu puxar uma maior? Prove. Não. Tô falando, e se eu puxar uma maior? Ah, e eu tô morto. Ou você tá morto. Então, como é que você puxa uma arma pra mim? Você não sabe quem eu sou, pô? Porque eu tenho medo de ninguém, não, cara. Eu tenho medo de homem, não, rapaz. Ah, entendi. Você é o advogado, não é? Não sou. Mas já foi, não foi? Parece que eu lembro de você. Já fui, eu perdi o AB. Por que você perdeu o AB? Porque eu tava fazendo assalto. Ah, então agora você virou bandido, agora. É. Entendi. Se eu não te pagar, você vai me roubar. É, se eu não pagar, cara, eu vou te matar. Matar? Entendi. Pegou a visão? Entendi. Peguei até a gíria já dos bandidos. Pô, é coisa boa, né? Ah, pegou a gíria dos bandidos aí. Aí, ó, aí, ó. Quase bateu os carros lá. Então esse carro seu é francês? É inglês, cara. Você falou que era francês, agora é inglês? Não, esse carro aqui é uma aquisição que eu fiz agora, que eu precisava de um carro, mas é inglês. Entendi. E quanto fica aí o conserto do seu carro? Não, não fica nada, não. Já deixe de falar. Não, vou te pagar, pô. Vou te pagar. Agora eu não quero, agora você quer pagar. Agora eu vou te pagar. Pelo amor de Deus, você se decide. Agora eu vou te pagar. Rapaz, cinco mil, rapaz. Você é gente boa demais. Como você falou que o seu carro é inglês, francês, aí as peças devem ser caras, né, mano? E a arma grande aí você tem pra vender? Ué, não sei. Você consegue segurar ela? Ô. Tua mão aguenta segurar ela? Aham. Você tá disposto a pagar com a arma grande? Eu tenho um milhão na conta. Não, então devolve meus cinco mil, hein, então, pô. Não, ué. Não, você deu, ué. Vai, 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 vai. Bobo é você, cara. Nossa, meu. Olha isso, cara. Olha aí, cara. Ah, não, mano. Espera aí, eu vou dar um golpe. Vou dar um golpe. Oh, meu. Aí não, meu. Aí não, você tá na contramão, porra. Ô, cara. Ah, eu tô sem dinheiro pra arrumar o carro. Espera aí, espera aí. Vou tirar uma nota. Vou tirar uma nota, pera aí. Não, não, não. Vem, vem, vem. Relaxa, relaxa, relaxa. Ah, não, cara. É o meu carro, cara. Aí, maravilha, viu? Não, um real dá. Aí você tá de palhaçada, né? Vem cá. Não, dá dez pra ele. Aí você tá querendo já tá num problema, né? Valeu. Desce do carro aí, da situação aí. Tá maluco, porra? Eita, coada. Esse aí não deu certo, não, cara. Deixa eu parar com isso, que o meu carro já travou a roda. E arrebentou tudo. Falou, falou. Falou. Nossa, não. Aí não. Esse aí não foi diferente. Era o carro do brau-brau, velho. Ah, não. Não matou o cara, não. Não, o brau-brau. O brau-brau foi de propósito. Agora o motoqueiro não foi. Morreu, cara? Ai, caralho. Você é maluco ou só ficou da luta? Meu Deus, meu Deus. Por que teu carro explodiu, cara? Porque você botou pra cima, seu nojeto. Porque o carro explodiu, velho. Você, por quê? Você botou, vai pagar de louco. Não, explosão, eu não entendi. Explosão, porque o carro tá de cabeça pra baixo é gasolina, o motor quente, né? Ah, você tá bem aí, amor? Deixa eu falar pra você, rapaz. Se você não quisesse que o Bastion comprasse ontem o cartão do brau-brau, era só você falar. Não, na verdade, cara, eu não ia lascar o seu, eu ia lascar só ele. É, mãe, ontem você lembra que você vendeu o cartão filé e comprei nele? Lembro. Aí, tá vendo? Você descontou em mim, rapaz. Não, eu ia derrubar ele. Aí, na hora que ele derrubou, ele bateu no centro também. Ó, brau-brau, brau-brau. Ai, caralho. Ele vai achar alguma coisa que explode, velho. Desgramando. Aquela explosão ali foi boa, velho. Aquela explosão foi boa. Aquela batida no carro dele foi boa. Aí, você sacaneou, ué. Por quê? Você arrebentou com o meu carro, cara. Vamos lá ver. Eu não bati de propósito, não. Bateu não, bateu não. Só virou o volante. Só virou o volante. Ah, achei que você tinha quebrado o meu carro. Quebrei não, escondi. E toma. Não, você tá forgado. Vem cá. Você põe a mão na cabeça aí também. Você tá muito forgado. Tá muito forgado. Vem pra cá, pro canto aqui. Você tá maluco, rapaz? Pede perdão pro Paulinho, vai. Não, não é pedir perdão. Você vai pedir perdão pelo meu carro? Ah? Você vai pedir perdão pelo meu carro? Eu não fiz nada. Você jogou o volante. Rapaz, eu tô querendo te pegar já, viu? Você é um X9. Eu sou X9? Você acabou com a minha pistola aquele dia na situação. E dei outra. Não foi? Eu ainda sou muito legal com você, viu? É, e você eu vi o que você fez com o meu carro, seu nojento. Vagabundo. Seu vagabundo. Vai, vambora. Bora. Vai a pé, otário. Bora. E meu carro? Ih, seu carro já foi. E meu carro já foi. E meu carro já foi.